Chora a viola, a verdade em meu peito A bafão da noite quem te abraça Só me resta você neste mundo Pra curar essa dor que não passa Me desculpe, viola querida Se meus dedos já não obedecem Foi os anos que se acumular e comigo deixarão Sem dança e saudade Que só por maldade Cada vez mais cresce Quem já foi o que eu fui neste mundo Não devia tão velho ficar Tudo que eu sei antigamente Hoje só me contemplei olhar O meu pai morreu de tristeza Boa rei a poeira cobrir Já não posso me dar Tua boiada e a voz já cansada De gritar com a sorte Que minha voz forte no peito subiu Os amores que eu tive na vida Todos eles já me esqueceram Por não poder acompanhar Quem girava pelo mundo inteiro Todos que ouvem a minha história Não se esqueça de ter um amor Que te ampare na esquina da vida Quando a despedida Se aproximar e depois não chorar Na estrada que eu vou Eita moçada O programa Sertão em Festa Web TV Sertão em Festa Tá de vento em popo O pessoal tá gostando Você pode gravar o seu vídeo aí na sua casa Com o celular deitado Fazendo ao vivo Dublado no CD E mandar pra nós no telefone 999-717-610 Nós vamos colocar você em evidência Aqui no Sertão em Festa E você acompanha aí pela internet Bom demais né Eita coisa boa Gente Nós já mandamos um abraço Pra todo mundo Agora quer mandar um abraço Por atacado Pessoal de Uberlândia Pessoal de Araguari Tupá Ciguara Também vendo o nosso programa Que Deus abençoe todos vocês O programa está chegando ao final Vamos fechar o programa de hoje Com eles Meus amigos João Matias E Tião Goiano Fiquem todos com Deus Nós vamos na mesma paz Meus amigos Pessoal de Uberlândia Antes você E Eu Da